É diabético ou diabética e não sabe o que consumir num pequeno almoço? Então é isso que eu trago no vídeo de hoje. Olá, eu sou Maria de Rosário, sejam bem-vindos e vamos lá às nossas receitas. Comece por cortar os legumes. Corte um tomate às rodelas, um queijo fresco e usei o matinal às fatias, um abacate, corte a meio e retire o seu interior. Em seguida, salpique uma frigideira com azeite, adicione um ovo quando estiver quente, tempere com um pouco de sal, acrescente uma colher de sopa de água, tape e o seu ovo cozerá a vapor. Depois é só servir. Coloque seu ovo, sua pira abacate, seu tomate, seu queijo fresco e salpique uns orégãos por cima. E o primeiro pequeno almoço, para diabéticos, estará pronto. Passamos ao segundo pequeno almoço. Salpique uma frigideira com azeite e deixe a cacer bem. Entretanto, numa tigela, adicione dois ovos, sal a gosto e misture. Verte a mistura na frigideira e faça seus ovos mexidos simples. Em seguida, corte meio pepino às rodelas. Corte também uma fatia de queijo brie e parte aos quadradinhos. Corte uma fatia de papaya aos quadradinhos também. Depois é só montar o prato. Comece por colocar o pepino, o queijo, a papaya e o ovo mexido. Salpique com ervas finas a gosto e um pouco de sal, se achar necessário. Ainda finalizei com um tomate chéri, só para embelezar o prato. E estará pronto o segundo pequeno almoço para diabéticos. Passamos à terceira sugestão de pequeno almoço. Corte os tomates chéri a meio, uma laranja em quartos e um abacate em quadradinhos. Numa tigela, adicione dois ovos, uma pitada de sal, uma pitada de açafrão, salsa a gosto e misture e reserve. Em seguida, aqueça uma frigideira e salpique com um pouco de azeite. Verta a mistura. Quando estiver dourada de um lado, acrescente uma fatia de queijo. Eu usei o queijo limiano, que foi o que havia cá em casa. Pode usar outro da sua preferência. E dobre a sua panqueca à sua tortilha. Depois é só empratar. Adicione a sua tortilha, ou panqueca ou omelete, como quiser chamar. Os tomates chéri, o abacate e por último, uma porção de laranja. E antes de continuarmos com estas sugestões de pequenos almoços, gostaria de vos perguntar qual é o pequeno almoço habitual aí da vossa casa. O que é que vocês costumam comer? Vamos partilhar cá em baixo nos comentários que é para nós fazermos uma análise. Fazemos uma análise aos pequenos almoços de todo o pessoal cá, dos sabores e manhas. Isto é uma equipa, uma família. Por isso, bora comentar. E vamos continuar o nosso vídeo. Passamos ao quarto pequeno almoço para diabéticos. Numa tigela, adicione 2 ovos e mexa. Acrescente uma maçã cortada aos cubos. Aqui pode raspar também a maçã. Eu coloquei sem casca, mas pode colocar com casca, porque terá mais fibra. 2 colheres de sopa de farinha de amêndoa, canela em pó a gosto, meia colher de chá de fermento em pó e misture. Acrescente uma colher de sopa de adoçante eritritol e volte a mexer e reserve. Salpique uma frigideira com azeite e espalhe. E deixe acacer bem. Verte à mistura e espalhe. Baixe o fogo, tape e deixe ficar dourada. Em seguida, volte e basta empratar. Pode polvilhar com adoçante com canela por cima, como eu fiz, e uma colher de sopa de nozes picadas. E em seguida, saborear este pequeno almoço para diabéticos sem medo. Passamos ao quinto pequeno almoço para diabéticos. Numa tigela, adicione um ovo, uma colher de sopa de coco ralado. Aqui, o coco ralado pode ser substituído também pela mesma quantidade de farinha de coco. Uma colher de sopa de farinha de amêndoa, uma colher de sobremesa de adoçante eritritol, meia colher de chá de fermento em pó e misture. Salpique uma frigideira com azeite e espalhe. Deixe aquecer bem e virta à mistura. Tape e deixe ficar dourado. Volte, retire e reserve. Numa panela acrescente 100 gramas de morangos picados. Usei congelados e meia chávena de água. Aproximadamente 100 ml. Usei uma colher de sobremesa de adoçante eritritol. Isto aqui já é opcional, pois já tenho doce da fruta do morango, mas eu coloquei. Misture e deixe reduzir. Isto demora uns 5 minutos aproximadamente. Depois, é só triturar num processador e colocar numa tigela. Acrescente uma colher de sopa de sementes de chia. Misture e aguarde 15 minutos até ficar mais espesso. Depois, é só empratar. Coloque a panqueca num prato. Espalhe duas colheres de sopa de iogurte natural. Eu usei o grego, mas pode ser qualquer um, desde que seja sem açúcar. Uma colher de sopa de compote de morango, esta que eu acabei de fazer e dobra a sua panqueca. Acrescente mais uma colher de sopa de iogurte natural grego, duas colheres de sopa desta compota de morango e finalize com 50 gramas aproximadamente de frutos vermelhos, só mesmo para embeluzar o prato. Vai reparar que sobrará a compota de morango. Logo, pode montar outro pequeno almoço. No caso, eu montei outro pequeno almoço e fiz por camadas. Uma camada com iogurte, outra camada com compota e ir alternando até chegar ao topo. Por cima, coloquei uns cajus, uma colher de sopa de cajus picados e terá um pequeno almoço fácil e gostoso para se deliciar. E me diga aí em casa, qual destes pequenos almoços você já experimentou? Por último, cortei um queijo fresco às fatias, um kiwi, também as fatias depois só empratei. Salpiquei um pouco de canela, aqui é opcional, sinceramente, às vezes fica um pouco amargo, por isso, a pessoa que não está habituada pode sentir aquele contraste nos alimentos, mas pronto, pode deixar de colocar. depois coloquei uma colher de sopa de sementes, de um mix de sementes que tenho aqui em casa e estará pronto os seus pequenos almoços saudáveis para diabéticos sem comprometer a sua glicemia, os níveis de açúcar no seu sangue, o que é excelente. E tudo por finalizado, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que eu sei que às vezes é difícil uma pessoa não saber como ir, não tem ideias, por isso, trouxe este vídeo com pequenas sugestões de pequenos almoços ou mesmo lanches, para quem quiser, dependendo da hora, dá para lanche perfeitamente. E por hoje é tudo, não se esqueçam de subscrever o canal, ativem o sininho para todas, senão não conseguem receber mensagem que há vídeo novo cá no canal. Depois, perdem-se aí e não encontram o sabores e manhas. E aqui em baixo, no primeiro comentário, ficará fixado o link da playlist da diabetes para quem quiser acessar. Tem lá receitas, tem algumas informações para pessoas com diabetes, por isso, espero que vos seja útil. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!